Não te chare, menina, bonita Se Deus quiser Te vejo na maringueira Dos caetas De novo pra subir ladeira Te dou meus pés Ó linda maringão bonita Dos caetas Vamos embora cabra, cabriola Tá chegando a hora da gente arribar Vamos embora já fui caidora No jogo da sorte sempre dei azar Vamos embora seu itinerário Por ali passamos, por aqui passou Uma laussa da fita amarela Abrindo janelas para o nosso amor Não te chare, menina bonita Se Deus quiser Te vejo na maringueira Dos caetas De novo pra subir ladeira Te dou meus pés Ó linda maringão bonita Dos caetas Vamos embora cabra, cabriola Tá chegando a hora da gente arribar Vamos embora já fui caidora No jogo da sorte sempre dei azar Vamos embora seu itinerário Por ali passamos, por ali passamos Por ali passamos, por aqui passou Uma laussa da fita amarela Abrindo janelas para o nosso amor Iê, nole, no, leio, no, leio E aí, na, 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 la, na, 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 na,ushi Se Deus quiser, de beijo da marinha e guerreira Buscar é 10, vamos embora Cara, cabriola, a gente cantora Vamos embora, eu já fui caipora O jogo da sorte sempre tem azar Vamos embora, seu itinera Põe aí, passamos por aqui, passou Uma laussa da fita amarela Abrindo janelas para o nosso amor Ay, ay, ay Ay, 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 ay E, 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 e. E, 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 e. E, 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 e. E, 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 e?